O que temos pra hoje é saudade Mas pode nós a procurar Preteço um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto saudade Das loucas juntas o calor Nosso vacio de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos vão me enxando pra brincar Final 15 e 04 Segui, sabe, amor Se a gente fica junto ao tempo Segui, sabe, amor Nossa relação tem tudo pra ser Mas já estamos tão perto, tão perto do coração Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão E não vou lhe dar a minha Oh, oh, oh Segui, sabe, amor Segui, sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Já estamos tão perto, tão perto do coração Passa a camisola pra ele Passa a camisola pra ele lá Fora Fora Percebam que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Te amar assim Tudo tão bonito Tudo tão bonito Mas o outro infinito Parecido Com borboletas Hoje é um dia Agora você volta Segui, sabe, amor Segui, sabe, amor A noite vem a gente se estranha de amar E você me provará Dentro de nós, porque o boleto sempre volta-me Nos seus artes sou eu O meu desafio é andar sozinho Espera no tempo os nossos filhos Olhar pra trás Esperar a paz que me traz A ausência do teu olhar Traz nas causas um novo dia Me ensina a caminhar Beijo meu, sendo um menino aprende Oh meu Deus, me trai de volta essa menina Que tudo que eu tenho é seu amor São de novo eu te peço agora Por favor ensine como guardar Meu amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Ai, cachorro, cachorro Traz nasceu, desanço todo dia E se a caminhar Beijo meu, sendo um menino aprende Oh meu amor Oh meu Deus, me trai de volta essa menina Que tudo que eu tenho é seu amor Beijo do mal Eu te peço agora Por favor me sire como guardar Meu amor Faz as sensas um todo dia E ensina a caminhar Oh, meu Deus, me treme pra ter essa menina Que tudo que eu tenho é o seu amor De barro eu te peço agora Na fome se ele pode matar Meu amor Você me tem, vem Ai, busca cachorro Mais um em alta, graças a Deus Gente de gravações Cavando tudo Nove horas da noite Hora do engajamento Legenda pronta Voz de idade Calma, calma, calma Meu caramba Você vai de cima da minha camiseta Eu não tô tentando se parar Como eu tô tentando se parar Eu não tô laçando Tirando meu trânsito prontário Tá achando que é barulho Só porque ele tirou da bagunça Peço uma informação Depois de sua moça Você me tirou da rua Sem tiro porra nenhuma Tensivo pra namorar Tensivo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque ele tirou da bagunça Pra sua informação Depois de sua moça Sem tiro porra nenhuma Tensivo pra namorar Tensivo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Tá achando que é bagunça Só porque ele tirou da bagunça Tá achando que é bagunça Só porque ele tirou da bagunça Se me tirou da rua Não te tiro porra nenhuma Se eu não sigo pra namorar Eu sigo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque ele tirou da bagunça Tá achando que é bagunça Se me tirou da rua Se eu não sigo pra namorar Só porque ele tirou da bagunça Só porque ele tirou da bagunça Só porque ele tirou da bagunça Tá achando que é 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 bagunça Fotos e lembranças Espalhadas pelo chão Aqui nesse quarto Só se eu caia solidão E aí Imaginando se você Me sorrir Quando me Eu quero ouvir Esperando amanhecer Comida aqui Comida aqui Foi o que eu sempre quis Vai me fazer Vai me fazer Feliz Quando você lembranças Espalhadas pelo chão Alô, que é o vídeo Comida aqui Eu quero ouvir Comida aqui Põe a esperança de te dar Com a amiga que foi o que eu sempre quis Vai me fazer, me fazer feliz Com a amiga Puxa M10 Eu sou o filho pior Ua, liga Entende, gravações Bora, porra Trave meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra mata, meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa Hoje eu levantei na cama E dei um beijo nas crianças Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito prazer E aí Só preciso de dinheiro pra comprar o mel Oh, beijo nas cumprir Só preciso de dinheiro pra comprar o mel Porém, te esquecer O beijo nas cumprir Oh, 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 beijo nas cumprir Hoje eu me bater na cama Eu mexo nas crianças Tudo isso foi de graça, irmão Pois as boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso Traz essa camisa pra mim que eu vou vestir ela Só preciso de um dinheiro Pra comprar o meu O lente das crianças Mostra o meu O recensão Me dê uma camisa dessa Traz aí pra mim Só preciso de um dinheiro Pra comprar o meu O lente das crianças Mostra o meu O recensão O recensão O recensão O recensão O recensão Tu é doido, homem Se pega na cabeça de alguém aqui, pô Segura, segura, segura Homem, não joga mais não esse celular, não Se pega em minha cabeça ou na cabeça de alguém D natuurlijk da sociedade, não joga mais não isso Vai tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você jogou O meu coração não dá mais No clitoral, galera, o cachofé de caminhão O ameaço o tempo, você acorde depois que eu só Pego as minhas mãos e ciclo está forte Eu deixei de me dar pelo seu Eu tava sendo apaixonado, eu tava indo pra ser Sabia assinar, tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no galento do seu abastamento Devento com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no galento do seu abastamento Devento com suas amigas E só perdendo Joga no bala, chega em 10, não dá mais, não dá mais Não dá mais Você é milorda O ameaço o tempo, você acorde depois que eu só Pego as minhas mãos e ciclo está forte Pego as minhas mãos e ciclo está forte Eu deixei de me dar pelo seu Eu tava sendo apaixonado, eu tava indo pra ser Eu quero ouvir no galento do seu abastamento É verdade o que todos diziam É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui com o velho do céu, vamos ver Vendo com suas amigas e sofrendo O nome da música é Bracchiara A vida do solteiro é uma letreria E essas madrugadas A gente nunca sabe quem tá enganando o coração A gente, por exemplo, era lendo o colchão Mas você não pensava assim não Eu amava dentro de uma banheira Não faz tudo estrada, só na animatia Não soube só, não fala 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 Não soube só Você é assim, sonha pra mim Quando não te vejo Eu penso em você Eu penso em você Você é assim, sonha pra mim Você é assim, sonha pra mim Você é assim Você é assim, sonha pra mim 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 Segura, segura, M10 Obrigado pelo pintu, não vai tomar uma doce agora Homem Arrocha, tem ele lá, verificador de um agora M10 com a doce Peraí, peraí, me desce com a doce, vai M10 Eita, que eu disse que eu não ia beber hoje Como é que não bebe? Vai, música cachorra Vem a noite do meu quarto Ela vai surgir Eu só tô com esse, velho Hoje no meu quarto vem me torpecer Me torpecer Me torpecer E tô falando com as faredes Vem a conhecer Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Vem a noite do meu quarto vem me torpecer Me torpecer Me torpecer Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Vem a noite do meu quarto vem me torpecer Vem a noite do meu quarto vem me torpecer